Bom dia pessoal, soldado Adriano José, estamos aqui em Curitiba, região da BR-277. Começamos a operação na chegada dos ônibus, o pessoal que está vindo aqui para a capital. Operação da Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Militar Rodoviária Estadual. E também a PRF, Polícia Rodoviária Federal. Aqui o nosso efetivo do BPR-V, também ficou o Mariano, que é aqui da PRF. Vou mostrar aqui para vocês várias viaturas da PRF. Sargento Faúr. Sargento Faúr passando aqui. Aqui nossos irmãos da PRF, Operação Conjunta. Vários ônibus, viu? Vários ônibus aqui. Direto aqui de Curitiba, da capital. Aqui os nossos irmãos da PRF. Vou mostrar aqui para vocês um pouco dos ônibus. Bem aqui do lado a rodovia, BR-277. Todo um planejamento por parte das forças de segurança aqui da capital. Nós estamos aqui na rodovia, mas a Polícia Militar, Polícia Civil, está com toda a infraestrutura dentro da cidade, para que a ordem seja preservada e dar todo o apoio às pessoas de bem aqui da capital. A Polícia Militar, Polícia Militar, Polícia Civil, que já desempenha um ótimo serviço aqui na cidade. Nós estamos aqui só para dar o apoio. O grande trabalho, ele continua. O grande trabalho da Polícia Militar. Aqui é um dos ônibus, a filha está muito grande de ônibus aqui. Isso aqui tudo é ônibus, vocês podem ver. Tivemos uma reunião agora de manhã, mas nós não ficamos sabendo a quantidade exata dos ônibus que irão vir para cá. Então, mas tem os organizadores desse pessoal que está vindo, a informação que nós temos que o pessoal está colaborando. Hoje, na parte da manhã, haviam dito que iriam fazer um bloqueio na rodovia, mas daí conversou com o nosso comandante do BTRV, do Batalhão de Polícia Rodoviária, o coronel Zanatta, o excelente comandante, e o coronel acabou, junto com os superintendentes aqui da Polícia Rodoviária Federal, convencendo e fazendo um acordo para que não fechassem a rodovia, porque daí causaria muito transtorno para pessoas que não têm nada a ver com isso. Mexe com o país, está mobilizando o país, mas as pessoas precisam transitar, têm o direito de ir e vir, ir para o trabalho, voltar, passear. Então, se fechasse aqui essa BR, ia ser o maior transtorno. Agora, 11h20, aproximadamente, da manhã, estamos aqui na capital. E lembrando que o trabalho da Polícia Militar como um todo, da Polícia Rodoviária Federal, é um trabalho imparcial. Para nós, o tratamento aqui, tanto para quem vem apoiar o ex-presidente Lula ou quem não apoia, nós não temos nada a ver com nenhum dos grupos, digamos assim. Nós estamos para proteger todos os grupos e as pessoas aqui que estão na cidade. Policiais Rodoviários, Federais. Aqui do lado. Pessoal, a princípio seria essa, o que está acontecendo, seria isso que está acontecendo. Aqui é o início da operação, aqui na cidade de Curitiba. Maiores detalhes, mais informações, eu vou postando aqui na minha página, ou na página do Sargento Faúr. Obrigado pelo apoio de todos vocês, fiquem com Deus, um abraço.